E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à parte de ortopedia barra farmacologia, onde vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da osteoporose. Vamos entender quais são os medicamentos utilizados e como a gente pode intervir para ajudar esse paciente. Lembrando pessoal que aqui nós somos uma comunidade da área da saúde, é vocês quem fazem aqui, a gente só joga os vídeos. Se você quer participar aqui, só deixar aí nos comentários, deixe seu comentário, a sua sugestão de vídeo e claro se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo. De segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Para se inscrever é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo Clicou ali e você já faz parte aqui. Beleza? Chega de blá 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 e vamos logo ao que interessa, tratamento da osteoporose. Vamos lá! Bom pessoal, o que a gente pode falar da osteoporose? Primeiro de tudo que a osteoporose é uma situação de fragilidade do osso daquela pessoa. Mas para a gente intervir, como o vídeo agora aqui, essa parte é de tratamento, nós temos que lembrar que o osso, existe duas substâncias principais que você pode intervir nessa questão da osteoporose com a sua dieta. E que substâncias são essas? Que elementos são esses? Primeiro, a sua dieta balanceada é fundamental para intervir na osteoporose. Lembrando que existem duas substâncias principais, a vitamina D e o cálcio. São duas substâncias que não podem faltar na sua dieta. Para você ter uma ideia, o ser humano adulto, no mínimo, tem que ter aí de mil a mil e duzentos miligramos de cálcio para manter esse corpo uma dieta saudável. E também a vitamina D, de 30 nanogramos, que lembrando que pode ser de suplementação. Claro, a exposição ao sol também pode ajudar e é fundamental para intervir nesse processo. Então lembre-se, o primeiro passo para tratar uma osteoporose é por meio da sua dieta. O cálcio e vitamina D. Agora, tem alguns fatores que aí pegam no pé de muita gente, eu sei. Mas procure evitar, né? Tabagismo, você tem que mudar o seu estilo de vida. Tabagismo, alcoolismo, eita que tem gente aí que gosta, né? De uma gelada que o pessoal fala. Pois é, deixa de ladinho ali, vamos tratar esse problema. E também a atividade física, principalmente a musculação, para fortalecer, né? Já que os músculos são aqueles que auxiliam nos movimentos juntamente com os ossos. Então, primeiro passo, né? Não falamos de nenhum medicamento até agora, mas para ressaltar, atividade física e uma suplementação, uma alimentação equilibrada, saudável, estilo de vida aí, saudável. Principalmente focando nos dois elementos que nós falamos, no cálcio e vitamina D. Agora, em situações onde o paciente já teve alguma fratura, ou constantemente cai e tem fraturas, e a densidade óssea ali está reduzida, tem fragilidade, aí a gente pode entrar com alguns medicamentos, para tentar intervir. E aí, nós temos alguns tipos. Tem aqueles que vão, de certa forma, inibir a reabsorção, e tem aqueles que são formadores ósseos. Para falar de uma forma mais simples, existem duas células importantes. Eu sei, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou tentar ser o mais simples possível. Falando bem simples, viu? Existem duas células aí no nosso osso, que uma faz reabsorção óssea, ou seja, ele tira ali a matriz óssea, que pode, de certa forma, em alterações, influenciar para deixar aquele osso mais fraco. Ele está reabsorvendo o osso. Esses são os osteoclastos. É óbvio que sempre vai ter esses osteoclastos trabalhando no corpo, né? De forma fisiológica e saudável. Em anormalidades, como numa osteoporose, esse osteoclasto pode gerar ali uma maior fragilidade desse osso. Ou seja, osteoclastoclasto faz reabsorção. Então, nós temos fármacos que vão inibir esse osteoclasto. E existem aquelas células que são formadoras, ou seja, forma osso. Isso é ótimo? Claro, fisiologicamente saudável. Sim, formar osso é manter o seu osso, e a matriz óssea é saudável. E quem faz essa formação do osso? Osteoblasto. Osteoclasto faz reabsorção. Clasto. Osteoblasto. Blasto. Forma osso. Beleza? E claro, existem fármacos que a gente vai ver que auxiliam diretamente sobre essas células. São formadores ósseos. Chega de blá blá blá, e vamos entender aí cada um tipo dos medicamentos pra gente ter uma noçãozinha de como eles atuam no nosso corpo. E o primeiro que a gente pode destacar são os bifossonatos. Esse tipo de medicamento, pessoal, é uma das primeiras linhas de tratamento. São os primeiros a serem utilizados, uma das primeiras alternativas. Por quê? Porque é de simples uso, é barato, inclusive o paciente às vezes, dependendo da situação, ou vai tomar uma vez na semana, ou uma vez no mês. Então é de fácil uso, de fácil utilização. Agora, como todo medicamento, existem os prós e os contras. Esse tipo de medicamento, claro, nem todo mundo tem o problema de efeito adverso, que é o que ninguém quer, pode gerar ali alguma alteração no esôfago, se assim a gente pode dizer, alguma alteração, algum probleminha ali com o uso prolongado, de forma crônica. também quando é de forma endovenosa, a gente fala que esse paciente pode sentir ali alguns efeitos que são como se fosse de gripe, ou efeitos pseudogripais. O paciente sente um mal-estar, porém, momentâneo, né pessoal? É só no momento ali, pós-endovenoso desse medicamento, ele sente ali um mal-estar, às vezes uma dorzinha de cabeça, né? Mas tudo que pode se resolver ali mesmo já, na região ali hospitalar. Beleza? Então, bifosfonato é um tipo de medicamento que pode auxiliar na osteoporose. E ainda, pessoal, nós temos o denosumabe. Nome diferentão, né? Denosumabe. O que é esse denosumabe? É outro medicamento que pode ser utilizado pra auxiliar na osteoporose. E aqui, eu vou tentar explicar como que ele ajuda. Bom, esse denosumabe, ele é um anticorpo. Anticorpo contra ranquieli. Aí você fala, minha nossa, o que que é isso? É simples. Vou simplificar pra você. Eu falei pra você que tem o osteoblasto e o osteoclasto. Lembra? Osteoblasto forma osso. Que na osteoporose pode ajudar, né? Vai formar osso. E o osteoclasto, ele faz o que? Reabsorve osso. Ele vai tirar ali a matriz osso. É bom ou ruim? Péssimo na osteoporose. Então, o que que esse denosumabe vai fazer? Ele é um anticorpo anti-ranquieli. O que que é esse anti-ranquieli? Ele é como se fosse ali uma substância de conexão ou de contato entre esse osteoblasto e osteoclasto. Onde esse osteoblasto, ele libera ranquieli que vai atuar sobre o osteoclasto ativando esse osteoclasto que vai fazer reabsorção óssea. O que é péssimo na osteoporose. Então, esse ranquieli é como se fosse um mensageiro que ativa o osteoclasto que vai lá fazer reabsorção do osso. Deixando esse osso mais fraco. No caso do paciente com osteoporose. Eu não quero fazer reabsorção óssea. É um paciente que já tem o osso enfraquecido. Então, o que eu faço? O denosumabe vai lá e bloqueia a ranquieli. Assim, eu não ativo o osteoclasto e não vou fazer reabsorção óssea. Belezinha? Então, denosumabe também é uma opção. Outra alternativa, pessoal, é a calcitonina. Porém, é uma alternativa aí já pelas últimas. mas também pode ser utilizada até mesmo porque ela ajuda de forma analgésica em fraturas. Porém, ela tem muitos efeitos adversos até mesmo hipersensibilidade. A pessoa ali às vezes desenvolve uma alergia alguma reação alérgica frente ao uso desse medicamento. Outra forma é o próprio estógeno, pessoal, que de certa forma é importante é um hormônio feminino que é importante para manter o que? A massa óssea em seus níveis adequados. Manter a densidade óssea de forma saudável na mulher. Então, após um período pós a menopausa, esse hormônio ele decai e isso pode levar a prejudicar ali essa saúde óssea. Então, o uso desse hormônio pode ser uma opção para manter ali esses níveis níveis desse hormônio adequado e manter a densidade óssea, a saúde óssea nessa mulher de forma adequada. Agora, existem efeitos adversos. Então, o médico sempre vai fazer ali um prós e contras. Melhor usar esse medicamento, esse tipo de medicamento vai dar algo satisfatório para o tratamento. Então, o médico que vai decidir. Beleza? Outra alternativa, pessoal, é o haloxifeno. Aí você fala minha nossa, que nome é esse? Pois é, mais um medicamento. Esse aqui, ele basicamente vai se ligar aos receptores de estrógeno, ou seja, pensa só, eu falei para você que esse hormônio ele tem uma ação de quê? De manter os ósseos, os ósseos saudáveis, né? Na mulher principalmente. Manter a densidade óssea adequada, saúde óssea. agora, se eu tenho ali um fármaco como esse que a gente está falando que é agonista desse estrógeno lá no osso, basicamente ele vai ter o mesmo efeito desse hormônio. Então, esse fármaco vai ser como se fosse um imitador do estrógeno no osso. Ele ajuda, de forma agonista, ajuda a manter a saúde óssea. Mas também tem efeitos adversos, efeitos colaterais, como o povo fala, que aí tem que ver os prós e os contras para ver se vale a pena. Ainda, pessoal, nós temos aí o teriparotide, que é um único fármaco de todos que nós falamos, que é, de certa forma, ali, formador ósseo. Ele é um PTH recombinante, que ajuda ou induz, de certa forma, a formação óssea. Ou seja, ele vai, de certa forma, influenciar juntamente com os osteoblastos para formar matriz óssea. Matriz óssea, na verdade. E assim, manter, intervir naquele osso que já está meio fragilizado, está sofrendo com osteoporose. Então, esse medicamento pode ser mais uma alternativa. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza mais um vídeo, lembrando que aqui é um direcionamento para você entender qual é o tratamento, e não para fazer automedicação. Beleza? Sempre procure o médico, até porque nós falamos que existem efeitos adversos que podem ser prejudiciais. Belezinha? Então, mais um vídeo. Terminamos aqui. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu?